Para falar mais sobre a CPI, entender os próximos passos, a gente convidou o Luiz Fernando Machado, professor de processo legislativo. Professor, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco, para tentar entender. Se a gente for olhar a história, a grande primeira CPI, se eu não tiver errado, foi a CPI envolvendo lá o PC Farias, na época do Collor, depois a gente teve CPI do Mensalão. Mas no final das contas, o que a CPI faz, doutor Luiz Fernando? Professor, a CPI tem poder de polícia? Tem poder de investigação? Qual será o papel desses senadores para investigar tanto o governo federal, quanto o CEPAS para os estados e municípios? Boa noite, Gustavo. Boa noite, senhores telespectadores. O que pode ou não pode ser investigado? Ora, a CPI possui poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e outros previstos também nos regimentos das casas. No caso, a CPI não pode julgar e nem punir, apenas investiga. Por isso, é a comissão investigativa pelas condutas administrativas. Foi bem claro e incisivo dizer que o presidente do Senado, para atender os requisitos constitucionais, quer dizer, vê o lastro daquele dinheiro dos recursos federais que chegam até os estados e municípios. Por isso, houve o aditamento dos requerimentos e também seguindo na tramitação o requerimento que se pede a apuração também nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Por sua vez, a CPI não é para apurar crimes. Isso é competência das polícias judiciárias, né? Também não é próprio de sentenciar ninguém. Então, não vai investigar atos judicionais, nem se admite também que a CPI esteja sobre matérias pertencentes à Câmara, ao Judiciário e propriamente aos estados. Mas, naquilo que a Constituição diz, dá atividades, competências legislativas e administrativas. Mas, nesse caso, como o recurso foi levado para os estados, Distrito Federal e município, como fato determinado que é de relevante interesse público atual, isso evidencia a competência legislativa ou fiscalizatória do Congresso Nacional, visto que o fato da Ossal é da União. E, se forem fatos conexos, há, então, a possibilidade de investigação que envolve estados, Distrito Federal e municípios, né? Bom, ao final, todos os fatos conexos, existe a possibilidade de inclusão posterior, com maior amplitude, né? Claro, agora, se os fatos forem diversos, aí sim, né? Pode até invalidar as investigações. E, professor, você mencionou que ela não tem o papel de polícia, não tem o papel de incriminar pessoas. Mas, lá, possivelmente, uma CPI solicita a participação, solicita ali para participar, por exemplo, ex-ministros da Saúde, pode até chamar aí secretários, governadores. Quem for chamado para, vou usar o termo de depor, mas não sei se seria o mais correto, é obrigado a ir até lá ou ele pode se recusar a falar? É isso, né? Estamos já nessa questão de intimar autoridades, testemunhas, outros indiciados para prestar depoimento e possibilidade, nesse caso, até de condição coercitiva. Mas já tem julgados, né? Então, de que o Supremo adianta, olha, com a Beste Corpus, o depoente chega lá e diz, ó, eu me reservo o direito de permanecer calado. Isso, mediante o álbum das corpus, sob pena, até mesmo de ser conduzido na prisão em flagrante, nesse caso, como o artigo 5º da própria Constituição Federal, assim coloca, né? Entre medidas cautelares também é possível a busca e a apreensão de documentos, por isso a possibilidade, né? Então, de requisitar informações às administrações públicas, nesse caso, tanto federal, estadual, distrital e municipal. Quer dizer, em suma, vai realizar determinadas sindicâncias, dirigências, perícias e exames, e até produzir provas, tá, Gustavo? Então, nesse caso, pode até ir para o local, né? Um grupo de senadores da própria CPI deslocando-se naquele local para entender aquela linha de raciocínio e até mesmo apurando os fatos. Além disso, pode até requisitar inspeções e auditorias ao Tribunal de Contas da União, requisitar serviços também das autoridades públicas, como a Polícia Judiciária, no caso, até a Polícia Federal pode apoiar nesse processo de busca e apreensão quando for assim determinado. Quer dizer, então, há uma amplitude dos poderes. É claro que existem também as limitações. Claro. Professor, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, explicando para o pessoal de casa o que é uma CPI, quais são os poderes dos senadores para investigar e, ao que tudo parece, vai investigar tanto o governo federal quanto repasses a estados e municípios. A gente, claro, segue acompanhando os próximos passos da CPI, inclusive amanhã tem decisão lá no Supremo Tribunal Federal sobre a CPI. Professor, obrigado e um forte abraço. Obrigado. Obrigado.